O canto tá ganhando na minha cabeça Não vou forçar Mas se gosta de mim Não me deixe assim A te esperar Minha vida é você Meu bem Meu mal Minha joia rara Meu céu Meu sol Meu mar Minha vida é você Meu bem Meu mal Minha joia rara Meu céu Meu sol Meu mar Menina do anel De lua estrela Raio de sol No céu No céu da cidade Quem é você? Qual o seu nome? Penso em você? Penso em você Fico com saudade Minha vida é você Meu bem Meu mal Minha joia rara Meu céu Meu sol Meu mar Minha joia rara Ai 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 Minha vida é você Você Meu bem Você Meu bem Meu mal Minha joia rara Meu céu Meu sol Meu mar Minha joia rara Minha joia rara Vejo Louis Senhor Vjo agtão �� Hoy En Sicherheit